Quero me dirigir aqui especificamente à minha cidade lá no interior do Rio Grande do Sul, onde eu tenho meu domicílio afetivo e eleitoral, Santo Ângelo, capital das missões, que nos últimos dias deu um exemplo maravilhoso, unindo-se, iniciativa privada e pública, fizeram uma obra, uma reza. A reza é uma extensão no pós-pista do aeroporto, lá da cidade, do aeroporto regional de Santo Ângelo, contou com a união de esforços aí do sindicato rural do município, de empresários, de portores rurais, da CISA, do CDL, do CIN de Lojas, da URI Santo Ângelo, que é a Universidade Regional Integrada, produtores e empresários, eu cito aqui meu amigo Elson Everlin, Paulo da Laporta e tantos outros que se uniram para que a obra da reza fosse construída com recursos privados, sem tempo recorde. Em 15 dias, construir uma obra que se fosse realizada por meios públicos demoraria provavelmente de seis meses a um ano. E essa reza vai possibilitar, por exemplo, que o aeroporto regional de Santo Ângelo Brasil receba aeronaves grandes, notadamente, aeronaves como da Gol 737, o que já possibilita, isso já foi oficializado e anunciado, um voo São Paulo-Santo Ângelo, direto Guarulhos-Santo Ângelo, colocando a região noroeste e norte do Rio Grande do Sul praticamente em contato com o mundo, porque das missões vamos a São Paulo, no aeroporto de Guarulhos e dali teremos acesso a todas as cidades do mundo afora. Então, cumprimento toda a população de Santo Ângelo e das missões do Rio Grande do Sul por um projeto que já serviu de exemplo não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil. Parabéns a todos e que esse exemplo sirva para que novas ações, novas obras, que muitas vezes sendo realizadas apenas pelo poder público, são demoradas, muitas vezes inclusive são mais caras, possam também serem praticadas pela iniciativa privada. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Parabéns a todos.